Fala aí pessoal, beleza? É novo aqui, eu me chamo Jorge, eu falo de Pai Sandu E sim, eu quarentei, a data de hoje eu completo 40 anos Sei que alguém pode ter achado que eu tivesse menos E não é orgulho não, é porque o pessoal que fala Mas não, é 40 anos, como você viu na capa aí Sim, eu passei dos 20 Infelizmente eu fiz algumas escolhas na minha vida Que encaminhavam para que realmente eu não passasse dos 20 Mas graças primeiramente a Deus e segundo a minha mãe Que quando me encontrou me adotou, não me abandonou Já tinha sido abandonado uma vez E aí eu fui adotado pela minha mãe E graças a Deus ela me criou com todo amor e carinho Esse mês inclusive agora faz 6 anos que ela faleceu Pois bem, e passei, passei E o desenrolado da história você já conhece Constituí família, hoje eu trabalho Estou aí na luta diária Abri esse canal, já tinha esse canal Mas era a fim de guardar lembrança E aí um dia a minha esposa falou Pô, por que tu não começa a gravar conteúdo, né? Que você gosta de falar e tal E realmente comecei o canal O primeiro vídeo tem um ano, né Miguel? Um ano atrás, né? Mais de um ano Fiz um teste Um outro amigo falou Pô, legal e tal E eu comecei a postar e estamos aqui Buscando aí uma monetização Que aos meus olhos é difícil Mas de pouquinho em pouquinho Tem chegado pessoas aqui E talvez você que está me assistindo aqui Pelo canal Pode estar ajudando a mudar A realidade da minha família, né? Sabe quem é do canal aí Sabe que eu sou de São Paulo Letrô de São Paulo Vim embora pro Paraná Que é onde eu morava Tá muito difícil de emprego Não se iluda Toda as regiões de São Paulo Que tem emprego disponível Os poucos que tem Fica na mão dos vereadores E eu vim pra cá Tem cinco anos E pago aluguel Moro aqui num bairro Bem localizado Eu pago aluguel Ainda que o aluguel é baixo Mas eu tenho outras despesas Então a gente sempre vive Meio apertado, né? Mas passando aí Dando graças a Deus Então com o crescimento do canal O dinheiro monetizando Vai influenciar Literalmente Aqui na Na nossa vida E quem me acompanha Sabe que eu tenho um sonho De sair com o meu pessoal Conhecendo lugares Fazendo conteúdo de lugares Que é sobre isso Que eu falo aqui Eu já acompanho o Guto Desde quando ele era viajante E hoje ele tá no sítio Mas eu enxergo ainda Como viajante Acompanho o Mundo Sem Fim Voo Sem Volta Volta Livre Acompanho vários canais Alguns gringos também Desse tipo de conteúdo De viagem E é isso que eu Peço a Deus Que me dê oportunidade De fazer também Mas pra que isso aconteça Eu preciso que o canal Ele comece a monetizar Pra que eu possa juntar Alguma coisa E já Começar a ir pra lugares Até pra visitar Cidades vizinhas Precisa de recursos E como eu trabalho Em supermercado Você sabe que a remuneração É muito pequena Então não vou tirar Da minha casa Pra ficar viajando Porém Eu tô sim Num projeto Guardando de pouquinho Em pouquinho Pra ver se eu consigo Fazer uma Uma viagem aí De Grande impacto Justamente pensando Aqui No canal Pra que dê um up Aí no canal Pra que o pessoal Veja Goste Se inscreva E queira ver a gente Indo Pra outros lugares Então eu tô me programando Financeiramente Já tem um tempo Que eu tô Guardando Então tá chegando A hora de A gente adquirir Aquele Valorzinho ali Pra poder Ver um lugar E gravar Um Um conteúdo Não é Se for pra Lazer Eu iria pra outros lugares Mas não É visando o conteúdo Então tem que ser um lugar Que seja Interessante Então Muito obrigado Pros que estão chegando aí Tem gente De vários lugares Mas tem um rapaz Que ele é de São José do Rio Preto O nome dele é Clóvis Ele Vim e mexe Aparece no canal Aí Abraço aí Clóvis Se tu estiver vendo Eu também recebi Um recado De um rapaz Que comentou Em um dos meus vídeos Me perdoa agora Fugiu o nome Mas ele falou Que a mãe dele Que mora lá Em Rio Grande do Norte Também É Eu vou usar A frase que ele falou É fã do canal Eu falei Meu Deus Meu canal ali Ele é tão simples Ainda não tem Uma identidade Mas Obrigado Aí Graças a Deus Que tem As pessoas estão Gostando E o Rio Grande do Norte Sim Eu espero um dia Também Conhecer o Rio Grande do Norte Eu tenho algumas cidades Na minha mente Aqui no Brasil E fora dele também Pra que a gente possa Num direcionamento Escolher uma delas Pra ir lá Fazer um conteúdo E ver O que vocês aqui do canal Vão achar Disso Tá Então é isso pessoal O vídeo eu gravei mais Pra Celebrar junto com vocês Aí A minha A minha Passagem Pra vida de um coroa Né 40 anos Tá conversando com a minha irmã É meu caminho andado Se eu viver até os 80 Então é meu caminho Falta só mais um pouquinho Pra bater as botas Mas A gente sabe que tá tudo No controle Dele Né Deus quem sabe O O nosso tempo aqui Né Então A gente vai aproveitando Da maneira mais saudável Possível Ao lado da família De um ou outro amigo Né E Do lado de vocês aí Que Vão se tornando parte Da nossa família Eu tenho certeza que você Do outro lado aí Vai tá Celebrando com a gente Algumas coisas que acontecerem Aqui Nesse canal Beleza Então Camisas já sabem Trabalham Né O dia É longo Mas É assim mesmo Até mais